Será que você sabe me dizer o que significam todas essas letras aqui, com números no meio? O que significa isso? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre abreviações em inglês, que são usadas como slangs, que são gírias. São muito comuns em conversas pelo WhatsApp, por mensagens de texto, e-mail também, informalmente, claro, entre amigos. Então hoje você vai aprender como deixar as suas mensagens mais informais, mais descoladas no inglês. Gostou da ideia? Então já deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal, dá aquele tapa no belzinho pra você ser avisado das próximas aulas. E é claro, me siga no Instagram e todas as outras redes, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gostaram da minha camiseta? Olha só que beleza, hein? Yoga. Muito bem, vamos lá. Primeiro aqui que eu separei é o B4, né? O que é esse B4 aí? Ah, eu acabei de falar. Você é burro. É o B e o 4, né? B4, que é antes, né? Então o B4 é o B4, já estraguei a surpresa, né? Mas tem mais, tem mais, tem mais aqui, ó. Minha colinha está aqui pra me ajudar a passar a aula pra vocês. Esse BRB, esse BRB, o que significa? Será que é uma nova banda, né? Fazendo alusão lá ao RBD, dos rebeldes? Não, não tem nada a ver. BRB, esse BRB é a abreviação de Be Right Back. Be Right Back. Ou seja, volto já. Volto já, Be Right Back. Tem mais aqui, ó. ATM. ATM. Não, não é aquele Automated Teller Machine. Não estamos falando do caixa eletrônico, tá? Esse ATM aqui, nesse caso, significa at the moment. At the moment. Nesse momento, né? At the moment. ATM, I'm out. Né? At the moment, eu saí, tô fora. Mais uma aqui que eu separei, é esse FYI. Esse FYI, o que significa? Significa for your information. For your information. Pra sua informação. For your information. Assim como, ó. Tem mais aqui, ó. Esse L8R. L8R. Isso daqui significa later. 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 Olha só, esse L, né? Com o 8 em inglês, né? Eight. Late. Né? Late. E o R? Er. Later. Later. Later significa depois. Depois. Essa aqui também me surpreendeu, porque a abreviação tem muitas letras. Então, seria mais fácil escrever a palavra inteira, né? Que é o weekend. Weekend. Esse W, K, N, D. Weekend. É quase a palavra inteira, né? Porque que... Anyway. Weekend. Final de semana, tá? Week. Semana. End. Fim. Final. Então, weekend. Final de semana. Capitou? Essas aqui são mais comuns. Tenho certeza que você já ouviu, pelo menos... Já viu, né? Pelo menos algumas delas. Que é o THK. THK. Que é a abreviação de thanks. Né? Obrigado. Thanks. Essa daqui muitos de vocês já viram, né? Pelo menos aí em memes, né? Que é esse WTF. WTF? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Que significa... Mas que... É essa? Mas que... É essa? What the fuck? Você nem se pode falar no YouTube, né? What the fuck? PLS. PLS. Please. Please, YouTube. Não desmonetize esse vídeo. Please. Né? Por favor. Assim como... Essas duas vocês já viram antes, né? Esse LOL. Que é laughing out loud. Laughing out loud. Que é dar muita risada. A gente sabe que no português, quando a gente ri bastante, né? No... No... Nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. A gente coloca um... KKKKKKKK. Um... Então isso pode, tudo isso pode ser substituído por LOL, que é muita risada, né, rindo bastante. Puto, foi mais engraçado, né? Ou o LMAO, que é laughing my ass off. Que deselegante! Laughing my ass off, que é rindo pra caramba, tipo, rindo muito, é mais do que o LOL, saca? Uma outra maneira de dar risada. Olha só que legal essa daqui, ó. T-T-Y-L, T-T-Y-L, talk to you later, talk to you later. Fala com você depois. Talk to you later. Muito comum nas despedidas, né? Assim como o XO, XO, que é o show show, que significa beijos e abraços. Beijos e abraços. Então não vai falar kisses and hugs quando você se despedir de alguém. É diferente aqui no português, né? Que a gente fala beijo, abraço, até mais. Não, não, não. Nada de kisses and hugs. Você usa XO, XO. Já substituiu aí, beijos e abraços. Gostou dessas abreviações em inglês? Todas essas slangs, essas gírias? Qual dessas você já conhecia? Qual que você usa bastante? Aproveita aqui embaixo nos comentários pra poder usar e praticar o seu inglês junto comigo, ok? E eu quero que você não vá embora ainda, porque eu separei mais outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a abrilagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se de todos vocês, I'll see you around. Bye. 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 Amém.